Boas pessoal, tudo bem? Daqui com vocês é Mário Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Futebol Manager. É verdade que eu já não trago vídeos de Futebol Manager aqui com o nosso Vitória Sport Club já há algum tempo, já faz algum tempo que eu não trago. Mas agora vou tentar sim, eu sei que já prometi trazer mais vídeos mais vezes de Futebol Manager mas eu agora vou-me aplicar mais esta série porque é uma série que eu sei que tenho sempre bom feedback, graças a vocês claro que são vocês que dão feedback e é por isso que eu vos agradeço. Como eu falei num vídeo anterior, deixa-me só mostrar aqui, não é isto, queria-vos mostrar o calendário. Como eu falei num vídeo anterior também, por acaso foi num vídeo que não tem nada a ver o jogo em relação a este que foi o Eurotrack Simulador Eu quero começar a trazer vídeos todos os dias para o canal. E então o que é que eu pensei? À segunda, quarta, sexta e domingo, como vocês sabem, o meu canal, eu normalmente publico vídeos de dois em dois dias. Às vezes há períodos, por exemplo, de três, quatro dias que não publico vídeo nenhum. É verdade. porque não posso, não tenho tido verdadeiramente muito tempo. Isso é mau porque eu queria trazer mais vídeos para o canal. Eu posso já avançar aqui enquanto vou falando. Eu podia trazer mais vídeos para o canal mas... E eu gostava, eu gostava, sou sincero. Mas eu também tenho a minha ocupação diária. Vocês percebem. E não estou a 24 horas sobre 24 horas no computador. Como vocês devem pensar. Estou aqui só para responder à conferência de imprensa e para voltar já ao que eu queria. Para não perder muito no raciocínio. É surpreendente vê-lo não apoiar outro colega desta profissão. A sua reputência e complementares complementares vão ser interpretada como falta de solidariedade para um colega com profissão. O marítimo chega a este jogo após uma importante vitória 4-0 sobre o Caldas. Como acha que isto pode afetar a prosperação para este jogo? Vou dizer. Não há razão para pensar que temos que estar preparados para um encontro difícil contra uma equipa bastante difícil como é o marítimo. O marítimo tem estado aquém das expectativas na primeira liga portuguesa desta época e encontra-se nessa altura na 17ª posição. Eu vou dizer que estou confiante numa vitória se jogarmos, como sabemos, se jogarmos ao nosso nível. Como eu gostava a dizer antes desta conferência de imprensa, vou me interromper, eu quero começar a trazer vídeos todos os dias. O treinador Leonel Pontes que é o nosso adversário, treinador do marítimo, pelo que estou a ver, está em pressão. Está em pressão não. A direcção do marítimo não está a gostar do trabalho dele. Eu quero trazer vídeos todos os dias para o canal. E como é que eu posso fazer? À segunda, quarta e sexta e domingo. Isto é uma ideia. Atenção que não é nada definitivo. É só uma ideia que eu tenho. À segunda, quarta, sexta e domingo publicar vídeos, por exemplo, dois vídeos de Minecraft, por exemplo, nessa semana. Porque Minecraft é outra série que eu trago muito para o canal, é verdade. E por exemplo, dois vídeos de Minecraft e dois vídeos random, por exemplo, dois vídeos troll. Só mesmo para a risada, só mesmo para a brincadeira. E à terça e os outros dias da semana, inclusivamente terça, quinta e sábado, trazer um vídeo de futebol manager. E vocês, como eu já falei no episódio anterior, para quem o quiser ver, eu explico lá melhor a situação. Porque agora estou um bocado aqui à pressa. Eu cliquei em passar à frente e isto não passa à frente. Está certo. Muito bem. Estás a gostar, jogo. Estás a gostar. Estás a jogar. Estás aqui com muita fluidez. Muito bem. Parece aqui a equipa do Vitória Guimarães a jogar. Aqui sempre fluidos. Espetáculo. Voltando ao que interessa. Aí então, à terça, quinta e sábado, sair um vídeo de futebol manager. Em que não é dois jogos que, como vos tenho trazido até então, mas sim um jogo por vídeo. Por exemplo, um jogo terça-feira, um jogo na quinta-feira e um jogo no sábado. Por cada semana, como vocês podem fazer, e bem as contas, daria três jogos por semana de futebol manager em três episódios. É uma solução. É uma solução para trazer vídeos todos os dias para o canal. E este vídeo vai ser só deste jogo contra o Marítimo. Aviso já. E, em princípio, em princípio, nada garantido. Em princípio, daqui a dois dias sai o próximo jogo contra o próximo adversário que eu não sei com quem é. Só sei que este jogo é com o Marítimo. E daqui a dois dias sair o próximo jogo contra, como já vos disse, não sei qual é o adversário. Mas, já o podemos ver. Vou-me focar agora aqui mais no jogo. Vamos manter a posse de bola. Levar a bola até a área. Esta é uma situação, como já vos disse, uma solução. Não é nada definitivo. Eu gostava que vocês deixassem aí nos comentários. Em um comentáriozinho. Vocês, se tiverem tempo para perder uns 15 minutos com este vídeo, acho que tenham para aí 10 segundos para deixar, sim, boa ideia. Ou escrever, não, não é boa ideia. E dar outra sugestão. Como vocês preferirem. Vamos então lá para o jogo. Vocês já sabem que isto aqui dá sempre uns breakzinhos. Para dar mais emoção àquela. Vocês estão a perceber aquela emoção ali. Ai tal, vai, não vai. Ai tal, vai, não vai. E quando a minha equipa nunca vai. E golo. Golo aqui da minha equipa. Marca Moreno. Marca Moreno. Foi muito para a praia, acho eu. Acho que foi muito para a praia, por isso é que ficou Moreno. Não, não tem piada. Vou-me deixar dessas coisas, que isso não tem mesmo piada nenhuma. Golo aos 2 minutos de Moreno. O nosso capitão de equipa. É importante, é importante, ao longo de toda a época, não perder pontos. Mas, crucialmente, não perder pontos nesta fase. Porque estamos, é verdade, que... Não. Estamos tomando jogos, sim, exato. Eu pensava que o Benfica tinha mais um jogo. Mas não. O Benfica que é o primeiro classificado. Ou é o Nacional? Eu acho que o Nacional da Madeira. Eu acho que o Nacional da Madeira tem. O primeiro classificado tem só mais um ponto que nós. E assim, nós, ganhando os jogos, conseguiríamos, se calhar, no final da época, ter um resultado melhor do que o esperado, do que o quinto lugar, com o que eu já vos disse, que é o objetivo. E continuar a ser o objetivo, não é porque estamos a começar até bem este campeonato. que estamos em terceiro lugar a um ponto do primeiro. Não é por isso que vou dizer, ai não, isto agora, isto aqui é facílimo. E o Ruben vai para a rua. Já tem cartão amarelo, vai para a rua, Ruben. O Ruben, penso que é Ruben Ferreira, o jogador. E vai para a rua. A partir dos 35 minutos, o Marítimo passa a jogar com 10 jogadores em casa a perder contra nós. O que me quer dizer, que se eu perco este jogo, despeço a equipa toda. Ou a equipa é que me despede a mim. Mas isto são pormenores, vocês sabem que isto são pormenores. Vamos lá. O Bakari Saré, Sará. Saré. Saré. Exato. Tu às vezes pensas que estás o quê? Estás a falá-lo bom aqui para ter Saré, Saré. Não Saré é nada. Saré. Vocês sabem que às vezes engana-me nos nomes, mas pronto. Isto para mim já é normal enganar-me nos nomes. Está ali com uma condição física um bocado ali debilitada. Epá, aqui utilizar debilitada. Ui, já custou de ser a segunda. A segunda custa sempre mais um bocadinho, como vocês sabem. Seus marotos, seus marotos. Vou dizer, estou contato com a nossa inscrição, até agora continuem. Vocês têm sido muito, muito, mas mesmo espetáculo. Não, só marcaram um golo e não fizeram mais nada. E é um bocado desagradável, é um bocado mesmo... Botam um bocado a moral abaixo quando se marca um golo e depois... Só se vê as bancadas, não se vê mais nada, não há lances de perigo. Não há jogadas interessantes. Não há jogadas interessantes. Não há jogadas interessantes. Não sei se já tinha dito, mas também não há jogadas interessantes. E Kribeidaho, aqui com uma oportunidade excelente. E ela tira para fora do estádio. Lá vai Xemá para o canto. O cruzamento é perigoso. Bola para Kribeidaho. Saré. Pode ser o golo? Tem que marcar, tem que marcar. Ruba Neves mete ali em Xemá. O cruzamento. Aqui mais um breakzinho para dar emoção. Será? Ah, tira o saço. Não pode ser a contra-ataque da equipa deles. Ah, bem defendi. Bem defendi. Vê-se mesmo que são treinados por mim. Sempre a jogar direito, sempre a jogar bem. Esta equipa, esta vitória do Guimarães. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Eu tenho que dizer que estou a brincar. Porque às vezes pode haver pessoas que pensam que eu estou a dizer as coisas a sério. E que estou aqui a achar-me que sou muito bom e tal. Mas não sou eu. Eu só estou simplesmente a brincar. Ora. Vou fazer aqui umas substituições. O primeiro a sair vai ser o Ruba Neves. Já tem cartão amarelo e jogar naquela posição. É um bocado... Pronto. Acho que o David Calliard não é desta posição. Mas deixa-me confirmar. Exato. Não é desta posição. Mas também joga lá. Aqui quem manda é o Mister e mais nada. E só tem de jogar. Defesa direito. Que também tem um cartão amarelo e não posso substituir. Quer dizer, tem o Traoré que é a defesa esquerda. Mas também faz ali uma perninha. No lado direito. Quer dizer, se eu o meter lá ele até faz duas. Não é? Porque ele em princípio deve correr com as duas. Deixa-me ver mais. Eu queria tirar o Sará. Pois. E meter quem no Sará? E meter quem? Ninguém. Vou só fazer uma substituição ou não? Não sei. Estou aqui um bocado indeciso. O Hernani aqui. E vou colocar o português Hernani. O que é que eu disse? O que é que eu estou a ter da minha vida? Hernani. Forra. Aprenda a falar. Aprenda a falar. Ai talvez para aqui fazes vídeos para o YouTube. Nem sabes falar. Nem sabes dar para ler. Nem nada. E já pensas que és o maior aqui. Nem o maior da rua és. Pois não. Eu para cá sou um metro e cento e tal. Um metro e setenta. Não sei. Se calhar um metro e oitenta. Não sou assim muito alto. Não. Ora. Vamos lá ver se não perdemos estes minutos. Está na hora. Será que o Hernani entrou. E já se foi um toque. O último ataque do Marítimo. Espero bem que não deem golo. Não acredito. Penalti. Ai que surto. Eu quando vi aquela mensagem em baixo. Pensei que o árbitro tinha marcado penalti. Mas pronto pessoal. Uma vitória muito difícil. Estou. Não estou a brincar. Uma vitória difícil. No campo do Marítimo. Marcámos logo aos dois minutos pelo Moreno. O Moreno sim. Sim. Aquele rapazinho. Aquela boa pessoa. O capitão de equipa. Que foi muitas vezes à praia. Não. Eu já utilizei essa. Já não posso repetir a mesma piada. Aqui só. Se nunca teve piada. A segunda vez também não ia ter. Não era. Bom trabalho. Num campo difícil. Atenção. Marítimo. Jogar. Estou a falar agora a sério. Jogar no campo do Marítimo. É um campo difícil. Tivemos. Pronto. Não vou dizer que foi sorte. Nem foi azar. Mas tivemos. Pronto. Aquela condicionante do adversário. Se ver reduzido. A dez jogadores. Aos trinta e cinco minutos. E posso vos garantir. Que o próximo episódio. Será. De extrema importância. Pera aí. Nós estamos em primeiro lugar. Temporariamente. Porque. As equipas ainda não jogaram. Vou só avançar. Para ver. Como é que vai ficar. O Benfica. E o Nacional. Da Madeira. O treinador do Marítimo. Não deve estar a viver. Dias felizes. Aqui no jogo. Claro. Porque na vida real. Não sei. Não é. Eu não sou. Seu assessor. Para ver. Se ele está bem ou não. O Benfica. Vai jogar com o Penafiel. Era bom que o Penafiel. Fizesse. Assim. Uma perninha. Aqui para nós. E ganhasse o jogo. Ou empatasse. Ou deixasse o Benfica ganhar. Também. Não interessa. O Benfica ganha 5-1. Exato. Pode funcionar o jogo. Não sei. Se estás a perceber a situação. Ai não. Tem que seguir. Está bem. É diferente do Futebol Manager 2014. O próximo episódio. Como vocês podem ver. O nosso adversário. Do nosso próximo vídeo. O Sporting. Um grande do futebol português. Que neste momento está em um lugar. Já tivemos uma boa experiência. Este ano. Contra um grande. Já jogámos contra o Benfica. E ganhámos o Benfica em nossa casa. Ganhámos por 2-1. Num jogo que até nos começou a correr bem. E depois. Sofremos ainda um bocado no final. Mas. Impusemos a vitória. Ou então. Primeiro classificado. Sendo que o Benfica tem apenas uma derrota no campeonato. E essa derrota. Foi. Foi. Imposta. Pela nossa equipa. Pela equipa do Vitória Sport Clube. O Sporting. Foi ao Dragão. Ganhar. Um zero. Goal de Chikabala. Aos 80 minutos. E pronto pessoal. Vocês já sabem. Que. E. É como vos posso dizer. Pelo menos esta semana. Vocês têm que. Ver. Ver os vídeos. Do Futebol Manager. Porque. Em princípio. Em princípio. Não é nada. Não é nada. Porque. Posso chegar. Por exemplo. A quinta feira. Publiquei na terça. Pode chegar. Quinta feira. Não publicas vídeo. Vamos dar aqui. Vamos dar aqui. Chatiço. Vamos já ter que. Pior youtuber do mundo. Isto. Isto. Assim não vai. Isto. Não dá com nada. Está bem. Não me. Não me. Batam. Nem. Façam. Coisas. Mas. Se eu não fizer um vídeo. De dois em dois dias. Estou ao manager. Está bem. Como. Estava também. A dizer. O Sporting. Será o nosso próximo adversário. E. Será. Então. O adversário. Do nosso próximo episódio. E depois. Recebemos. O Sporting. Não. De Portugal. Como. Vamos jogar. Na próxima jornada. Mas sim. O Sporting. De Braga. Sim. Pode ser. Sporting. Portugal. Porque. Porque. Braga. Também. Fica em Portugal. Mas vamos jogar. Com o Sporting. De Braga. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem. Deixem. Um gosto. Não é. Se gostarem. Gosto. Para caso. Nem é da mesma. Nem é da mesma. Família. A palavra. Nem nada. Gostar. Gosto. Estão a perceber. Se vocês gostarem. Deixem aí. Um gosto. Um likezinho. Se não gostarem. Expliquem o porquê. De não terem gostado. Nos comentários. E. Se subscrevam o canal. Se ainda não tiverem feito. Por isso. Vemo-nos num próximo episódio. Até um próximo episódio. Tchau.